DJ Clay, só manda ela um autenticado, tá ligado? E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só manda ela um autenticado Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão, vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Catucadão, tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Catucadão E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só manda ela Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Tô, vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Tô, catucadão Catucadão E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só manda ela Tô, catucadão Transcrição e Legendas Pedro Negri